Nós tivemos um ano bastante positivo. Em primeiro lugar, nós tivemos o novo satélite, o satélite brasileiro operado pelo Brasil e que vai acabar com a exclusão digital. Todos os brasileiros terão acesso exatamente à banda larga, à internet, quando o satélite estiver operando. Além disso, nós teremos comunicações seguras, tanto militares quanto em termos governamentais. É importante dizer também que nós fizemos o transporte de mais de 280 órgãos que serviram para transplante e que salvaram vidas. Nós atuamos sempre que necessário para manter a ordem e a segurança pública, livrando populações de ondas de criminosos, de assaltos, de sequestros, recuperando a ordem, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, duas vezes, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Maranhão e também em meio-estado, Pernambuco. E contamos também com um dos grandes avanços desse ano, as Olimpíadas. Nós colocamos um efetivo de 45 mil homens e mulheres e as Olimpíadas foram seguras. Nós conseguimos fazer com que o mundo inteiro reconhecesse a capacidade do Brasil, que não era reconhecida, de realizar um evento desse tamanho. E, por fim, nós demos sequência a todos os grandes projetos das forças. Novos aviões de caça, a questão dos submarinos que nós precisamos para defender a nossa costa. E tivemos uma grande preocupação com as fronteiras, porque de lá vêm drogas, vêm armas, descaminho, contrabando, contrabando, inclusive tráfego de pessoas. Nós deslocamos tropas para lá, fizemos operações que apreenderam um grande conjunto e quantidade de drogas e de armas. E estamos, juntamente com todos os países que têm fronteira com o Brasil, desenvolvendo um plano conjunto integrado na ponta, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, ABIN, Receita Federal e Bama, de forma a assegurar que as nossas fronteiras sejam mais seguras e que armas e drogas não cheguem às nossas cidades. Legenda Adriana Zanotto